Secretária Municipal de Saúde, Flávia Ferreira, qual a real situação de teoflotone no que se trata do coronavírus? Nesse momento, nós temos três casos notificados, como casos suspeitos, que já foram encaminhados os materiais, a coleta do material, e estamos aguardando o resultado que vai ser feito pela Funed. Nós estamos orientando novas medidas justamente porque todo mundo sabe, todos nós sabemos, que o coronavírus é mais prevenção. Se você se prevenir, você vai evitar de ser contaminado. Então, as orientações que a Secretaria Municipal de Saúde tem a prestar à população é que evite, sobretudo, as aglomerações nas nossas unidades básicas de saúde, nos nossos hospitais, na UPA, se de fato você não tiver nenhum caso grave. Então, nós estaremos atendendo e estamos aqui ampliando a assistência justamente para socorrer as pessoas vítimas do coronavírus, porque vão requerer atendimento àqueles casos graves. Nós criamos a central de atendimento à população, a CAP COVID-19, que a partir de segunda-feira estará funcionando com mais números de telefone para que a população acesse esses números, para receber toda a orientação em caso de gripe. Se for gripe suspeita, a nossa equipe estará indo na residência, mas evite de procurar os nossos PSFs em gripes leves. Gripes leves, se a pessoa não está sentindo nada, essa gripe leve, ela todo ano acontece. Então, nós estamos num período que nós estamos iniciando a cobertura de vacinação, porque é natural que as pessoas venham gripar nesse período, porque estamos entrando no outono e no inverno. Então, o que importa para nós é que a pessoa que está com algum sintoma de gripe, ela teve algum contato com alguém que veio de uma região endêmica, ou do exterior, ou teve contato com alguém que veio de São Paulo, que estava gripado, que veio do Rio de Janeiro, que estava gripado. Então, são estados no Brasil que já estão com a contaminação, com índice considerável. Então, a gente está tentando, para todo o histórico que a pessoa nos relatar, se esse caso vai ser considerado um caso suspeito para notificação, a tendência é aumentar o número de notificações, o número de casos suspeitos, porque quanto maior investigação a gente faz, mais casos a gente vai entender que pode ser suspeito. Podemos coletar o material para, de fato, vir um resultado definitivo e a população não ficar correndo risco de se expor. Esses três casos foram casos importados? Sim, os três casos são casos importados. O primeiro caso que nós noticiamos na última terça-feira foi um contato de uma jovem daqui de Teuflotoni com uma amiga dela, que mora nos Estados Unidos e que estava em Belo Horizonte passando o carnaval. Essa amiga retornou para os Estados Unidos e manifestou gripe, que foi considerada pela rede de saúde norte-americana como um caso suspeito de coronavírus. Ela está em quarentena, aguardando o resultado de exame. Então, ainda a gente está aguardando o resultado dela, ela ainda está na quarentena, mas o nosso caso nós colocamos como caso suspeito para que a FUNED venha confirmar para nós se a nossa jovem de Teuflotoni realmente não tem nenhum caso de contaminação do coronavírus. Os outros dois casos são um caso de um senhor que estava na França e o outro nos Estados Unidos. Então, esses casos que a gente identifica que pode trazer um risco, nós estamos notificando e eles são casos suspeitos. Só reafirmando, não existem ainda nenhum caso confirmado de coronavírus dentro de Teuflotoni. Secretária, como que funciona esse processo de divulgação de resultados de exames? Qual é o prazo máximo para chegar até a população, a confirmação ou não de um caso, nesse caso, nesses três casos aqui de Teuflotoni? Sim. Tem um trâmite burocrático de notificação no sistema, nós notificamos, informamos ao Estado, o sistema do Estado e o que acontece é que o Estado, nesse momento, está com o sistema congestionado. Então, o último boletim que o Estado soltou, inclusive ontem, Teuflotoni não apareceu como município com caso suspeito, porque realmente o sistema não está conseguindo atualizar em tempo hábil para poder fornecer os dados para a população. Então, o que está acontecendo é que nossos casos são três, eles vão aparecer depois no boletim do Estado, mas nós não podemos esperar o Estado oficializar no boletim. Nós já estamos tomando nossas medidas, porque já sabemos que são casos suspeitos. que são casos suspeitos. E aí Obrigado.